Vamos começar a nossa culinária. Gente, 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 a pulenta é uma delícia. Todo mundo gosta, acho que não tem. Aqui no estúdio todo mundo gosta de pulenta? Não tem quem não goste, né? Todo mundo, olha que beleza. A pulenta foi trazida pelos italianos aqui, né? No século XIX. Agora, você sabia que lá na Itália a pulenta não era a que conhecemos hoje? Sabe como era feita a pulenta, gente, lá na Itália? Com tipo de aveia. Ela podia ser de trigo, mas os grãos eram diferentes também. Agora, demorou muito tempo e quando veio realmente, ela foi de uma forma rudimentar com pedra. Eles conseguiam chegar ao fubá. A moagem do fubá. A moagem do fubá. Não, nem a moagem. Era um pouco antes. Ao próprio, um pouco antes do fubá. Agora, é diferente, Roberto, você que é de Alpenas, Minas Gerais, a pulenta, que eu e o ZL ali, meu amigo da Zona Leste do Tatopé, o Júlio Cruz, conhece. Lá é angu. Com certeza é diferente. Lá é angu, feita com fubá mimoso. Tá bom? Esse é o nosso angu tradicional. Depois dele, nós partimos pra pulenta. E você vai começar fazendo o quê? Com angu? Então, vai lá. Vamos lá. As panellas estão quentinhas, pode subir fumacinha, tá, Cláudia? É ótimo o quê? Porque assim mostra que é de verdade, né? Não é cozinha de mentira, não. Nada. Então, pra fazer a pulenta, você vai precisar de dois litros de água, meio quilo de fubá mimoso, que é aquele bem fininho. Que eu já coloco aqui na água fria, ó. Tá. E vou dissolvendo. E vai dissolvendo com fuê, legal fazer isso, né? Duas colheres de sopa de manteiga e cem gramas de queijo ralado. Vamos utilizar pra finalizar essa pulenta, Cláudia. Tá, e deixa eu ver aqui, não faz sal aí, então? Só um pouquinho de sal, porque o parmesão tem sal e a manteiga também. E o molho já é bem condimentado nos temperos, tá? Ok, vamos começar aqui então, Júlio. Você vai fazer o quê aqui? Eu vou mexer a pulenta. Ah, mas que coisa fácil. Isso até eu faço. Vem aqui mexer a pulenta, então. Que molezinha, hein? Isso eu faço, amigo. Eu falei pro Roberto, falei, Roberto, meu querido, eu tô pra te dar assistência. Vou te auxiliar com todo carinho. É que, na verdade, o Júlio Cruz e o Roberto Augusto vão estar comigo aqui no programa, são os chefes do Vou Te Contar. Essa semana, o Roberto Augusto, aqueles mini cursos que a gente faz, nós vamos fazer aqui na RedeTV. É top, famoso. Que é fazer, vender e ganhar dinheiro. E o Júlio na próxima semana. Então, uma semana cada um. Isso aí. Vamos lá, Roberto. Vamos começar o molho, Cláudia. Panela super quente, vou pôr um pouquinho de azeite. Essa pulenta é legal porque ela rende muito e dá pra fazer até em festa de aniversário. Não é? Você vai fazer um pratão, um almoço de batizado. Só um pouquinho. Só pra saber. Caraca, essa tá quente mesmo. Você tá violento hoje, Roberto. Vai botar fogo aqui no primeiro dia, que você vai ver. Fica tranquila, não vamos não. É assim, ó, anjinho pra cá, fumacinha pra lá. Tá tudo bem, né? Então tá bom. Olha, Cláudia, não tem perigo, ó. Só tô selando as carnes. O que que você tem aí, Roberto? Aqui eu tenho costelinha de porco, lombo de porco e cubos de colchão mole. Gente, dá pra quantas pessoas esse pratão? Esse prato come-se muito bem 10 pessoas. 10 pessoas. É. Então, atenção, ó. Três colheres de sopa de azeite, 250 gramas de linguiça calabresa pateada. Aliás, essa linguiça tá linda. Deixa que eu tire, amor. Tá bom. Essa linguiça tá linda, não tá? Tá maravilhosa, Cláudia. Você vai ter as 250 de linguiça, 250 de paio, 5 dentes de alho amassados, uma cebola grande picada. Isso aí. 500 gramas, gostado, é uma polenta que vai... a carne de boi também, né? Sim, é só pra dar aquela suavizada no nosso molho. 500 gramas de colchão mole, 500 de lombo em cubos, lombo natural. Lombo de porco natural. Tá. Não precisa ser defumado. 500 de costelinha de porco. Olha como vai coisa, gente, não é à toa que dá pra mais de 10, né? E 1 quilo de costelinha de porco. Isso. Agora a costelinha também não é salgada, não? Não é salgada, é tudo fresco. Tudo fresco. Deixa eu dizer pra você, olha aqui, Cláudia, como já tá bonito. A panela tava quente, então pra baixar a caloria eu fui colocando as carnes, tá? Olha. Olha aqui que bonito, já pegou cor no lombo, olha aqui, olha. Por isso que eu gosto de panela quente. Tá certo. Aí agora, Cláudia, enquanto que a gente refoga aqui, vamos aqui pro liquidificador. Ok, onde você vai colocar a outra parte. Isso. Aqui, gente. Deixa eu colocar as linguiças ali. Pra quem gosta, tem a pimenta dedo de moça, não é? Eu gosto de uma pimentinha, isso que é legal, né? Isso. Não é? Não, e... Não, dá um up, né? Você sabe que ajuda, eu acho, assim, porque... Me disse a Lucília Diniz que é termogênica, ajuda a emagrecer. Então vamos de pimenta, não muito, né? Não, capricha da pimenta que eu tô precisando, Roberto. Pimenta calabresa, três xícaras, duas xícaras de molho de tomate, três tomates, manjericão, 400 gramas de mussarela em cubos. Mas depois você encontra tudo isso no portal da RedeTV, tá? Isso mesmo. O que você vai fazer aí? Liquidificador. Tomates bem madurinhos, cláucam semente com pele, com tudo. Cebola. Agora o bom é ter bons equipamentos na cozinha. Olha a minha prateleira lá, gente. Que show! Tem tudo, é tudo polishop aqui, ó. Tudo coisa fina, lindo, tudo novinho. Obrigada mais uma vez, polishop. Amei! Queria ter uma cozinha dessa em casa, né? Porque tá toda equipada. E aí? Aqui, Cláudio, ó. Como é que tá indo aí? Ele colocou mais água no meu angu. Só pra... Mais água no angu. É, vai aumentar. Mas é legal. Mas agora mexer com o pôr é legal, né, Júlio? Porque... Super, Cláudio. Porque você consegue assim dissolver muito bem a farinha de milho. E aí, olha... E não empelota, né? Não empelota. E será que ela vai fazer aquele pof? Pof, tô fora, hein? Não, não vai, não. Pode ficar tranquilo. Não vai espirrar em você, não. Não, mas tá controlado. Tá uma coisinha controlada. Mas o melhor da polenta é fazer assim, não na panela de pressão. É, claro. Não. Tomate, cebola, alho e um pouco de água só pra ajudar a bater. Tá. Tá. E som na caixa, vai lá. Vamos lá. Almença o som, tá fazendo o tábua aí. Pois é. Pera aí, resolve isso aí que eu já volto, tá bom? Vamos ver lá a nossa polenta como é que tá? Vamos ver, ó. Tá quase pronta aqui. Tá quase pronto também o Lacombe, né? Com a opinião no ar, fazendo grande sucesso. E toda a equipe. Tudo ao vivo aqui na RedeTV. Maravilha. Vamos bater. Vamos. Bate aí. Vai lá. Bate, senão eu vou botar nele, hein? Bate. Eu fico bom. Pera aí, calma. Esse aqui, ó. Esse. É. Agora esse. É tão moderno, né? Casa nova, coisa moderna. E agora? Não bate. Estamos ao vivo. Bom. Bateu? Bateu. Entende-se que mais ou menos bateu. Porque às vezes acontece na cozinha de casa, não é verdade? Olha, põe aquele Roberto e explica. Em casa você bate aqui. Vai bater. O que que é? É a tomada, não? E vai ficar. Não? Ah, sei lá. Não bate então esse negócio. Faz de conta que bateu. Ó, dona de casa sabe como fazer as coisas. Em casa você bate a água, o tomate e a cebola. Depois de batido. Adiciona aqui. E como não tem esse, nós vamos adicionar esse daqui. Pronto. Já tá pronto. E resolve, né? Fica bom também, Roberto? Claro que fica. O Roberto, quanto tempo tem que ficar aí? Na verdade são os dois, né? A gente não tá substituindo. Além do tomate batido, vai esse aqui também. E quanto tempo essas carnes cozinham nesse molho? Uma hora a uma hora e meia. Sem pressão? Sem pressão. Não coloco pressão. Aí aqui eu condimento um galhinho de manjericão, põe inteiro, olha. Tá. Põe um galho de manjericão. Aqui tá tudo higienizado já. Tudo higienizado. Uma pimenta. Inteira? Inteirinha. Porque depois, se você quiser, você retira ela. Pimenta do reino. Aham. Um pouquinho de sal. Cláudio, pega duas folhinhas de louro pra mim, por favor. Uhum. Um pouquinho de sal. Falei um pouco bem grande. Louro. Tá colorido, tá bonito, hein? Tá bonito, né? Olha, Cláudio, que bonito. E coloco aqui, Cláudio, um pouquinho de água, ó. Água sempre quente no alimento quente. E vai ficar aí. Vai ficar aí. Encorpor muito, pinga mais uma aguinha. Tá bom. E agora me diga, depois de uma hora, ele fica desse jeito? Ó, tá batendo aqui, ó. Tá. Pega uma colher aqui pra mim, aqui. Pra gente mexer. Panela linda, que é polichope também, gente. Com molhinho. Olha, Cláudio. Batido. Tá. Então tem que acrescentar o molho de tomate, mais o tomate batido. Isso mesmo. Nossa, olha o cheiro. É demais, né? Se televisão tivesse cheiro, olha só. Esse é bom pra fazer em Santo Isabel. Nossa, não. Eu faço polenta lá, mas não com... Você faz? Nossa. Olha quanto tem de molho aqui. Eu adoro polenta. Olha o que tem de molho. Nossa, a câmera tá pegando aqui, Cláudio? Tem câmera em cima? Tá pegando tudo. Não tem, mas vai ter em breve. Em breve vai ter. Tem um espelho, assim, que aparece tudo? Tem, tem que ter. Eu digo assim que é drone. É drone. Pra não contar que é espelho. Mas nós vamos colocar uma aqui que fica bem bacana. Nossa, mas isso aqui... Mas o câmera é alto, ó. Aliás, um beijo pra minha equipe toda e aos poucos. Oi, Leca. Nossa, muito beijo. Eu vou descobrindo os nomes. Como que é o nome dessa polenta? Polenta na tábua. Ela é servida na tábua. Assim, isso. Essa, ela mistura linguiça, paio, né, Roberto? Linguiça, paio, costelinha defumada, bombo fresco. Isso é de ralar. É de ralar. É de ralar o parmesão, Cid. É de ralar. Agora, Roberto, Roberto é mineiro lá de Alpenas. É, o que eu tava falando ali, é mineiro de Alpenas, né? O ponto da polenta, qual é? Explica pra dona de casa. Tô finalizando a nossa polenta aqui, Cláudio, com manteiga, manteiga mesmo e queijo parmesão. Ela tem que tá cremosa, mas ela não pode escorrer, tá bom? É só no final que você coloca. Só no final. Olha, aqui já tá pronto. Ô, Júlio, e o molho? Quanto tempo ficou no fogo pra ficar apurado desse jeito? O molho de uma hora e meia, duas, e é legal a gente cozinhar sempre, sem pressão. Com panela de pressão, ajuda? Ajuda bastante o expediente, mas devagarzinho o sabor fica muito mais gostoso, Cláudio. Ah, com certeza fica, né? E a gente faz assim. Júlio Cruz, Roberto Augusto, os dois comigo aqui, uma semana uma, uma semana outra. Que bom, né? Hoje, então, os dois, porque é estreia, né? Qual o seu Instagram, Júlio? É, Chef Júlio Cruz Oficial. Lá tem receitas bacanas, tem o nosso dia a dia e tem aqui as fotos que eu fiz aqui na RedeTV, gente. Tá bem legal lá, viu? Me segue lá que é bacana. O meu, como é que é, Júlio? O meu? O seu é Claudete Troiano, underline, oficial. Tá bom, e o seu Roberto Augusto? Roberto Augusto Culinária, arroba Roberto Augusto Culinária. No meu vocês não vão ver foto nenhuma, porque eu não fiz foto, não deu tempo. Vou falar o meu. Fala o seu. Ultrafarma.com Ultrafarma.com, é isso aí. Ultrafarma.com, é o meu. Com descontar, ultra descontos. Valendo de hoje, é 13 de outubro. Tá precisando de dinheiro, não vai pagar caro, minha querida. Vai por mim. Vai na Ultrafarma.com, você vai fazer muita economia. Nossa, que lindo. Que lindo. Nossa, que bonito. Obrigada, tá super bonito. Vamos mandar ver, né? Olha, que chique. Olha, até o prato, Hernando, por nós. Olha, tudo, é tudo azul, né? Parece que foi combinado, né? Parece que foi combinado. Meninos, eu quero que vocês deem mais toques aí pra dona de casa. Hoje foi meio corrido, desculpem. Eu sei que culinária a gente tem que fazer devagarinho pra todo mundo entender. Então, quer dar mais uma explicação geral aí? Acho que deu, né? Muito bom. Olha, eu já tô aqui montando a nossa polenta na tábua. Ó, coloquei o angu, tô colocando o queijo. Essa é igual da tábua, né? É igualzinho, ó lá, ele tá montando. Nossa. Mostra aí, Rô. Aí ele põe queijo. Isso, vai queijo. Que queijo que é isso? Queijo mussarela ou se não, meia cura. Meia cura. Você põe os pedacinhos de queijo. Os pedacinhos de queijo. Agora eu venho com o molho. Ô Maurício, dá um copinho de água pra mim, por favor. Nossa, muito bom. Aí já joga o molho em cima? Joga o molho em cima do queijo pra derreter o queijo, Cláudio. Roberto, mas você fez tipo assim, uma caminha, né? Pra caber o molho. Uma caminha, tem que fazer com uma caminha. E essa linguiça gostosa, que tipo que é? Essa linguiça, ela é a linguiça calabresa seca defumada, podendo ser a portuguesa. Mas serve bem. Essa é gostosa demais. Quanto se gasta pra fazer? Dez pessoas, certo? Boa, né? Ali dá dez pessoas, não dá não. Não dá, mas é que sobrou lá na panela. Depende do apetite, né? Só eu como quase a metade. É, né? Olha, assim. Vamos fazer regime, Cláudio. Qual é a margem de lucro aí, quem for fazer pra... Vai fazer o moço fora. Olha, faça isso. Vai fazer o moço na casa de alguém. Você ganha dinheiro com isso. Vai fazer um delivery, né? Um delivery. Pra vender, né? A marca... É gostoso demais. A margem de lucro é grande, gente? É boa sim, é boa, Cláudio. A margem de lucro é bacana. Em geral, quando a gente faz um prato, a gente multiplica por três. Porque é justo, tem a ver com o seu lucro, com a despesa, com os gastos, né? Pra quem tá comprando é bacana, porque é um valor legal com qualidade, né? Você que tá procurando um prato fácil venda, essa é uma excelente opção, porque é fácil de fazer. A gente encontra em qualquer lugar do Brasil esses embutidos. Então, custa 50 reais e a pessoa faz 150. 150, é isso, Cidirem. A média é essa. Muito bom. Rentável, né? Nossa. Tudo com essa qualidade. Como na Ultrafarma, né? Se custa 50 na farmácia do lado, na Ultrafarma custa 5. Gente, tá chegando ao final o primeiro programa de hoje. Obrigada aos amigos que vieram. Douglas, querido, que montou esse cenário. Mas posso continuar comendo, né? Não, nós vamos continuar aqui. Fica de boa aí.